Boa noite, da Rádio Tupi. Boa noite. Jornal da Tupi. Oferecimento, K.R.J., Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E, GULF, juntos somos imparáveis. Se vive em Resende. Dezoito horas, três minutos. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Já estamos no seu rádio. O primeiro destaque é esse aqui. Procurador-Geral da República, Paulo Gonê Branco, questiona trechos da Lei Gaúcha, que criou o Fundo para Enfrentamento dos Eventos Climáticos no Rio Grande do Sul. Brasil arrecadaria R$ 260 bilhões por ano, com imposto sobre super-ricos. Percentual de candidatos negros, que é a soma de pretos e pardos registrados nas eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, é o maior das últimas três campanhas. Mas tem uma coisinha aí para ser explicada. O Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, faz isso daqui a pouco. Tia Eleal. Prefeitura do Rio inaugura a primeira motofaixa da cidade em caráter experimental na autoestrada Lagoa Barra. Júlia Cabreiro. Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, sofre com baixa no estoque de sangue. Camila Moraes na sequência. Milhares de candidatos passaram o domingo de sol prestando concurso. A busca pela estabilidade foi grande no Rio. Estamos terminando a tarde, iniciando a noite, hora de olhar para o céu. Marcos Antônio de Jesus. Previsão de inflação para 2024 sobe pela quinta semana consecutiva. E agora a participação de Marcelo Madureira. Tudo bem, Madureira? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Cid Ney Rezende. Hoje estou um pouquinho cabisbaixo e triste pela perda do nosso querido Seu Silvio Santos. E você o entrevistou já quando era do Casseto Planeta ou na sua carreira? Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Seu Silvio, um cara que eu admiro, o admirarei sempre. E, felizmente, a maior parte das vezes foi para buscar o meu troféu imprensa. Eu tenho um montão lá em casa. Poxa, desculpa, hein? Caramba, tem nada a ver. Ó, tem o prêmio ESO, né? O Renata Victor, tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Cid Ney. Boa noite, família Tupi. Eu tenho um golfinho de ouro que eu ganhei em 1988, mas não dá para comparar com o prêmio ESO, com o troféu imprensa. Não, é o prêmio, o grande prêmio da televisão brasileira. É, é verdade. Tá bom, tá bonito. E aí, Renata, o que temos para hoje? A pergunta do dia, você já preparou? Sim, hoje vamos falar sobre fotografia, Cid Ney. E por quê? Olha, hoje é dia mundial da fotografia e antigamente, não é muito antigamente não, logo ali, poucas décadas atrás, né? A gente precisava comprar o rolo de filme e tirava a foto assim, quase que na sorte, que a gente não tinha como ver se a foto tinha ficado boa ou não. Depois mandava revelar para ter as fotos impressas. Era tradicional montar um álbum de fotos do bebê. A foto também, aqui a gente tirava aquela foto pequenininha assim, no conezinho, que você ficava olhando, né? Exatamente, ficava olhando. Porque você ficava olhando, né? Contra a luz. Vendia na praia, né? Na praia. É, você ficava olhando contra a luz, assim, né? Nem sei como é que é o nome hoje em dia, como é que seria. É um conezinho que você ficava olhando, né? É tipo slide, só que você colocava dentro do conezinho, tinha uma lente no final, você botava contra o sol e ficava vendo lá o retratinho. É, a gente é velho mesmo. Não é velho não, não é velho não. É apenas coisas que... Da época, né? Na época, né? Na época, mas a fotografia é uma coisa fantástica. É, e tinha o negativo também, né? Quando a gente queria fazer uma foto, duplicar a foto pra presentear alguém, a gente olhava no negativo, né? Era nada. Era caro. Era caro, exatamente. 12, 24, 36, né? Era isso. 12, 24, 36. E hoje é muito fácil tirar foto, né? Pegou o celular, clicou, a foto veio, você olha, melhora, tem filtro pra ficar mais bonito. Tinha malandos também que trabalhavam em alguma dessas empresas de revelação, que depois tiravam as fotos, né? Que a pessoa deixava lá, né? Muito profissionalmente pra serem impressos. Ele dá uma desviada nas fotos também. Pra quê? Não, não sei. Pra olhar lá. Tinha a foto que imprimia na hora, lembra da Polaroid? Lembro. Tinha aquela foto que imprimia na hora. Essa é legal também. Também era Polaroid. É, exatamente. Até hoje é um charme, né? Um charme. Um charme. Hoje vamos falar de fotografia. Você é da família Tupi? É daquela pessoa que costuma fotografar um monte de coisa e postar na rede social? Qual foi a última vez que você imprimiu uma fotografia? Hoje a gente quase não vê isso. Eu, pelo menos, não vejo muita gente imprimindo o álbum de foto. Mas vai que tem por aí alguém da família Tupi que gosta de imprimir fotografia e manter a tradição do álbum fotográfico. Liga pra gente, participa pelo WhatsApp, mande seu áudio 980188880. Deixe seu nome, seu bairro e seu recado em 20 segundos. Muito que bem. Este é o Jornal da Tupi, que tem como comentaristas o Marcelo Madureira, o Chico Otávio, as reportagens especiais do Maurício Bárcio. O Maurício não vai estar aqui no estúdio, mas já preparou muita coisa pra gente. Pro nosso conteúdo aqui. A Renata Victor daqui a pouco volta com a previsão do tempo. Sonoplastia do Márcio Amaral, que é o sonoplasto, o chefe do sonoplasto. O cara domina muito, né? Central Técnico, Vinícius Vital. Coordenação de Jornalismo, Márcio Apim. Esse é o nosso time. Sempre até sete e meia da noite. Você vai nos encontrar aqui. Boa noite pra você que está nos acompanhando diretamente no Dial 96.5 FM. Tupi! Pelo site Tupi.fm. Super Rádio Tupi. Ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Boa noite também pra você que nos acompanha pelo YouTube. E você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro, na moto. Na moto não, cuidado, hein? Mas só ouvir, mas, né? Atenção no trânsito. Que seu trajeto seja seguro e com muita informação. E agora, antes do boa noite pra família Tupi, previsão do tempo, Renata. Hoje a noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Amanhã a gente tem um aumento da nebulosidade, principalmente aí no início da noite. Mas o dia vai ser de sol e calor, viu, Sidney? O dia começa com 18 graus. Vai esquentar, vai maçaricar. E a gente tem 35 graus nos termômetros da capital. 35 também em São João de Miriti. E 33 é a máxima registrada amanhã em Niterói. Niterói. Madureira, você vai agora maçaricar. Eu gosto daquela sua energia, da sua vitalidade. Aquele boa noite especial que você manda pra família Tupi. Então, eu gostaria que agora você fizesse isso com todo o teu ímpeto. Vem lá do seu âmago, né? Com toda a vitalidade. Da minha vitalidade. É só o boa noite, família Tupi. É só isso. Não precisa procurar. Boa noite, família Tupi. Ele procurou no roteiro. Ó, a criatividade. Vamos lá. Estou aqui. Não tem alguma coisa. Apresentação. Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento. KORJ. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E. GULF. Juntos somos imparáveis. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço, costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O KORJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do KORJ. Aniversário Rede Economia. Comprou. Economizou. Ganhou! Promoções de terça-feira. Arroz Palmares, 24,98. Feijão Nutricaldo, 4,95. Café Voluto, 14,98. Leite em pó glória, 11,98. Helmans, 500 gramas, 8,49. Shark PA, 19,98. Peito de frango, 9,98. Costela Bovina, 14,99. Calabresa Sadia, 16,98. A Semfriboi, quilo, 19,75. Kit Multiuso, 8,98. Surte 1,6,11,97. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Zero, oitocentos, trezentos e cinco, vinte e noventa. Zero, oitocentos, trezentos e cinco, vinte e noventa. Agende sua visita em uma das unidades. Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis. E a nova unidade no Centro de Campo Grande da Zona Oeste. M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaúde.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Pesquisadores da pós-graduação de engenharia da UERJ desenvolveram um sensor que detecta coliformes fecais na água. O diferencial é que o resultado deste sensor sai apenas 20 minutos, enquanto os métodos atuais levam até dois dias. De acordo com informações divulgadas pelo site da universidade, a ideia é que o protótipo final possa ser utilizado em lugares remotos e que necessitem da verificação da qualidade da água. No Brasil, cerca de 16% da população não tem acesso à água tratada em casa. Super Rádio Tupi É sim pra você, é sim pra todo mundo Aqui na Suhai, a gente quer você seguro Seja quem for e de onde vier Pra proteger a sua conquista Seguro é na Suhai, a gente vai te apoiar Aqui você é sempre bem-vindo É sim pra você, é sim pra todo mundo Suhai Seguradora, você bem-vindo, seu bem seguro A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país Entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa Com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor Vou com as crianças, a vovó e o vovô Que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor Qualidade sem frescura, preço justo, alto astral Tem carnes, tem vegano, agrada geral Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio Barra, freguesia, Tijuca e Botafogo Na antiga Estrela do Sul Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet Dezoito horas, quatorze minutos Agora Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Festival dos Sabores no Inter Seus melhores pratos começam aqui Vem pro Inter Alambo Benefícios Proteja seu veículo e tenha até setenta por cento de desconto em consultas e exames Ligue quatro mil um nove três nove E a Caminha é o plano de saúde que você sempre quis Consultas sem carência, exames e muito mais Venha para o plano de saúde Caminha WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero Estamos recebendo pela primeira vez aqui do Jornal da Tupi o Paulo Laje Tudo bem Paulo? Boa noite, bem-vindo Olá Sidney Rezende, muito boa noite a você Muito obrigado pela recepção e também a todos do Jornal da Tupi A todos um bom programa Agora, quem tá seguindo pela Transolímpica Sidney Rezende Atenção porque tem acidente ali próximo do trecho de Sulacap Foi uma colisão envolvendo carro e duas motos no sentido Deodoro Isso obviamente já causa complicações ali na via Reflexos chegam a partir do trecho da Taquara Portanto, a família Tupi que tá seguindo ali tanto da região da Taquara Para a Avenida Brasil tem a preferência de seguir pela estrada do Catonho Sai mais à frente ali na região do Sulacap Pode voltar a acessar a Transolímpica Sai um pouco mais à frente do trecho da colisão É um caminho mais longo, mas vai evitar o trânsito lento desta via Outro ponto com dificuldade está ali na Jeremário Dantas A lentidão tá no sentido Estrada dos Três Rios e também rumo ao Anil A partir do acesso pela Rua Araguaia, refletindo por essa via E outro ponto também com lentidão tá pela Estrada dos Três Rios Para quem vai no sentido Serra Motora, na 99 você conta com mais de 50 recursos de segurança E pode ver a frequência de viagens do passageiro Daqui a pouco eu tô de volta no Jornal da Tupi Ô Paulo Laje Pois não Você sabe que você é muito respeitado, muito querido Ainda estudante, do Leme ao Pontal você era conhecido E me disseram, olha, o dia que o Paulo Laje entrar lá no programa Valoriza, porque ele é o nosso Tim Maia Porque você canta também música popular brasileira? Olha, eu fiquei sabendo dessa história hoje Viu, você não sabia? Você não sabia? Pois é, eu fiquei sabendo dessa história agora Ah, tá bem Esperto garoto, na próxima vamos esclarecer que história é essa Maravilha, obrigado Paulo Laje Paulo Laje que estudou da faixa, né? L Alonso, lá ele foi muito querido realmente Então ele nem sabia que o pessoal chamava O apelido dele era Tim Maia Quem dedurou ele foi o Thier aqui, né? Acabou de dedurar Ah, foi o Thier? Não, não foi não, não foi o Thier não O Thier tá cabreiro 18 horas e 17 minutos e na sequência Giro dos Transportes João Vitor Braga, tudo bem Braga? Boa noite Boa noite Sidney Rezende Boa noite ouvintes do Jornal da Tupi Sidney, começo falando do BRT Porque em função de obras na pista exclusiva Os módulos Expresso e Parador da Estação Barra Shopping Ficarão com embarques e desembarques interrompidos no sentido Alvorada A opção para os passageiros é a Estação Parque das Rosas Os trens também circulam sem ocorrências no momento Os ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz Têm intervalos de 10 minutos No ramal Gramacho o intervalo é de 15 minutos E no ramal Belforrocho de 23 minutos As barcas para Niterói, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá Operam dentro dos horários programados Tudo tranquilo também no VLT e no metrô Sidney Muito bem João Vitor Braga, eu quero pedir mil desculpas a você em público Outro dia eu fiz uma pergunta pra você sobre a sua alimentação Você é muito querido, gosta muito Todo mundo gosta muito de você Mas você não é obrigado a saber também que eu gosto de brincar e tal E você disse até que se alimentava muito bem Que tinha comido um saco de pipocas Não teve um negócio desse? Foi, foi E frango a passarinho Não, 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 isso foi depois Uma coisa de cada vez Um dia foi pipoca, no outro dia foi frango a passarinho Isso, daí ele corrigiu pra se alimentar melhor E você comeu frango a passarinho E eu quero te pedir desculpas Porque a gente não tem que interferir De repente no ato alimentar de ninguém Não é verdade Aqui nós somos a grande família Tupi Isso E temos aqui mais um membro da grande família Tupi É, o João Braga O João Braga, o João Vitor Braga E nós estamos com o maior cuidado Com a saúde dele, com o bem-estar dele A família dele também tá, né? Inclusive a dona Gil Ah, é? A mãe dele ligou Não, mas a mãe dele tem João Pessoa Como é que ela ligou? Que João Pessoa Tem o áudio aí, Baciel Manda aí É, meu filho Eu tô sendo chamada a atenção ao vivo Na rádio Tupi Poxa, meu filho Você tem que se alimentar direito, né? Gasta inteirinho de idade De comer bobeira De ficar sem comer muito tempo E à noite Você tem que jantar Porque você fica só comendo besteira E você ontem à noite deve ter saído E deve ter bebido Então você bebendo com o estômago vazio Vai dar gastrite Vai dar gastroenterite Aí você vai começar a sentir dor Você se alimenta direito Você beba água Tá bom? Você sabe qual é o problema Certo, mãe? A relação certinha, ó A dona Gil tá testemunha Mas você come na rua? Como na rua, como na rua Então, então, você não tá seguindo Que a sua mãe tá orientando Comi um arrozinho fresquinho Um brócolis Uma carninha domingo Sem feijão, mas balanceado E hoje? Hoje? Não comeu nada, né? Frango a passarinho Esse garoto não come bem Há muito tempo Uma saladinha Uma saladinha Valeu, João Valeu, João E desculpa aí A senhora mãe A dona Gil A dona Gil Vê que a gente tá tomando conta Do seu filho direitinho Muito bem Olha, agora há pouco O Tia Leal estava No Geraldinos e Arquibaldos, né? Ele veio voando pra cá Vamos aproveitar o talento dele Diga, Tia Boa noite Boa noite, Sidney Rezende A todos ligados aqui no Jornal do Tupiro Olha só, Sidney A cidade do Rio ganhou hoje A primeira faixa Dedicada exclusivamente A motociclistas Inaugurada em caráter experimental Na autoestrada Lagoa Barra No sentido Zona Sul A motofaixa Que é destinada a melhorar, né? O segundo a sete rio Fluxo de trânsito Reduzir também os acidentes Envolvendo motociclistas Essa motofaixa Conta com dois quilômetros De extensão Ela é delimitada Por uma sinalização em azul E ela fica localizada Entre as duas faixas De trânsito atuais Ela é bem no meio da pista E a velocidade máxima Permitida para os motociclistas Nessa faixa É de 60 quilômetros por hora E a escolha Do local ali Ser na autoestrada Lagoa Barra Como o primeiro local Para a implementação Dessa motofaixa É estratégica Segundo a sete rio Porque dados Da sete rio Apontam que 44% Das vítimas De colisões Nesse trecho São de motociclistas O que torna essa medida Crucial Para a redução de acidentes Repetindo É uma medida Em caráter Experimental Que a sete rio Está implementando E com os dados Que a companhia Colher Nessa Experimentação Na autoestrada Lagoa Barra Dependendo dos resultados Inclusive Essa motofaixa Pode ser Instaurada Ou colocada Em outro ponto da cidade Estou falando Da Avenida Repelé Um trecho De 1470 metros Da Rádio A Oeste Ali próximo Ao Maracanã E essa motofaixa No rio Ela é opcional Os motociclistas Podem continuar Trafegando por outras faixas Mas tem essa opção De trafegar Pela motofaixa E portanto Que foi inaugurada Hoje Madureira 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 Como o Tieliel disse As autoridades Estão afirmando É um teste Porém Para isso dar Minimamente certo Os motociclistas Também não podem Usar esta faixa E querer usar As outras faixas Também Porque vai Vai atazanar A vida A vida de todo mundo Olha Então Então para eles Muitas vezes Muitas vezes As leis de trânsito Que eles obedecem Será que não vai Claro Estamos falando De coisas diferentes Estamos falando De uma faixa Contínua Porque se der certo Eles vão implantar Outra parte da cidade Não é isso? Na Radial Oeste No Maracanã Essa é a intenção Da Sete Rio Com os dados Que eles colherem Com essa experimentação Vamos analisar aí Tem outra coisa também É o pessoal Que usa indevidamente As ciclovias Tanto os pedestres Que usam a ciclovia E não A ciclovia não é para pedestre E também Muitas Pessoas que tem Bicicleta elétrica Por exemplo Que vão Uma velocidade Excessiva na ciclovia Ou mesmo ciclistas Eu não sei Mesmo que seja Compartilhada Respeitar o pedestre Primeiro Primeiro o pedestre O cara não tem Uma máquina na mão O pedestre tem preferência Mas a civilização Ainda tem mais preferência Com o pedestre É isso aí Vá voando Para outro desafio Aí ô tia Léo Obrigado por sua participação O repórter voador Dezoito horas Vinte e quatro minutos Jornal da Tupi Esporte Flamengo Foi aniversário dele Ele não veio Mas hoje ele está aqui Marcos Coelho Parabéns Marcos Alô Sidney Abraço para você Uma ótima semana Para os amigos ligados Aqui no Jornal da Tupi O Flamengo Tentando virar a chave Depois da derrota De ontem A goleada sofrida Quatro a um Para o Botafogo Porque na quarta-feira A delegação já viaja Para a Bolívia Onde na quinta Tem o jogo Com a equipe do Bolívar Jogo de volta Nas oitavas de final Da Libertadores O técnico Tite Que já tem uma série De desfalques Por lesão Os casos de Pedro Gabigol Cebolinha e também Matias Vinha Ontem ganhou mais Onde ganhou mais uma preocupação A Rascaeta Precisou ser substituído Logo no começo do jogo Por dores musculares Na coxa E isso naturalmente Aumenta o clima De apreensão Lembrando Flamengo Flamengo venceu Aqui no Maracanã Por dois a zero Ou seja Pode perder Por até Um gol De diferença Que ainda assim Passa para as quartas De final Uma ótima semana Sidney Pra nós todos Dezoito e vinte e cinco Você está ouvindo Jornal da Tupi No comando Sidney Rezende Jornal da Tupi Oferecimento KORJ Conselho de Arquitetura E Urbanismo Fiscalizando E cuidando Para um futuro Mais seguro E sustentável Para a sua cidade E GULF Juntos Somos imparáveis E aí galera Tudo bem Caio Castro Na área Chamando vocês Para conhecer o Insta Da GULF Combustíveis É uma página cheia De conteúdos interessantes E informativos E eu Como embaixador Da marca no Brasil Garanto que é bem legal O endereço é óbvio Arroba GULF Combustíveis Não poderia ser mais fácil Então vai lá Arroba GULF Combustíveis Caiu Bora lá gravar Tá beleza Tô indo Não esquece Arroba GULF Combustíveis GULF Juntos somos Imparáveis A APVS Sendo a maior Associação de Proteção Veicular Do Brasil Apoia o projeto De lei complementar Cento e um Barra dois mil e vinte e três De autoria Do deputado federal Vinícius Carvalho Que promove A regulação Do setor De proteção Veicular Proteção Veicular É legal E na APVS Brasil É mais legal Ainda Isabel e Benito A Real Pax Tem carinho e respeito Pelos clientes Afinal são mais de setenta Anos de tradição Seu Adir Ananias Perdeu a esposa E o filho Em menos de um ano Mas tinha a Real Pax Ao seu lado Ouça o depoimento Eu não sabia nem o que fazer E eles fizeram tudo pra mim Eu quero ter sempre a Real Pax Junto comigo Ligue agora O chame no Real Zap Zero oitocentos 703-0236 Planos a partir de um e cinquenta Sem limite de idade Sem taxa de adesão E clube de vantagens Sorteio mensal De até trinta mil reais Compra qualquer carência Real Pax Gente cuidando de gente Crianças e adolescentes Da comunidade da Mangueira Terão a oportunidade De estudar Em uma das mais tradicionais Escolas de balé do mundo A Escola do Teatro Bolshoi Na próxima quarta-feira Dia vinte e um A partir das duas da tarde Vão participar da pré-seleção Meninas nascidas Entre dois mil e quatorze E dois mil e quinze E meninos nascidos De dois mil e treze A dois mil e quinze Que nunca tiveram contato Com a dança Jovens com experiência Nascidos entre dois mil e sete E dois mil e treze Também podem participar Da pré-seleção A Vila Olímpica da Mangueira Fica na rua Santos Melo setenta e três Supermercados Unidos Confira as ofertas Nescau Lata sete e noventa e oito Café Pilão dezenove e noventa e oito Queijo Minas Frescal vinte e nove e noventa e oito Açúcar União três e noventa e nove Supermercados Unidos No Team Pré Top você ativa o modo diversão Faça uma recarga de trinta reais E aproveite milhões de filmes, séries E acompanhe os jogos da Copa do Brasil Com o Prime Video versão celular Ainda tem treze giga de internet Por trinta dias com WhatsApp incluso Tá esperando o que para deixar seu pré-pago mais divertido? Recarregue agora seu Team Pré Top Se você ainda não é cliente Venha para a Team e aproveite essa oportunidade Team, imagine as possibilidades Se você ama o seu carro Você é Alamo Se você ama o seu carro Conte com a gente, proteção é necessário Nós somos Alamo Cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais Nós somos Alamo A gente faz melhor, a gente ama o que faz Se você ama o seu carro Se você ama o seu carro, você é Alamo Ligue quatro mil dezenove e trinta e nove Segurança, confiança, viva, sem preocupação Sidney Rezende No Jornal da Tupi Dezoito horas, vinte e nove minutos Jornal da Tupi Esporte Falamos do Flamengo no bloco anterior E vamos abrir este bloco falando do Vasco Gabriel Andreso Alô Sidney e amigos do Jornal da Tupi O Vasco aguarda até o fim dessa semana A chegada do atacante chileno Jean Menezes, vindo do Toluca do México O clube já se acertou com a equipe mexicana Vai pagar algo em torno de oito milhões e meio de reais Pela contratação do jogador de trinta e dois anos Ele que chega para ser mais uma opção no ataque Não é centroavante, atua do lado esquerdo do setor ofensivo Mas é visto pela comissão técnica como uma boa opção Para esta faixa na equipe Cruz Maltina Lembrando que além do Jean Menezes O Vasco está atrás de outro estrangeiro O zagueiro Maurício Lemos Que é uruguaio, tem vinte e oito anos Mas pertence ao Atlético Mineiro Só que a situação entre o Lemos e o Galo Ainda está um pouco enrolada Isso porque o Maurício Lemos garante Que ainda tem valores a receber Salários atrasados do Galo Que por sua vez garante estar em dia com o atleta Esse seria o último empecilho Para que ele deixasse o Atlético numa rescisão amigável E então se juntasse ao Vasco Para assinar contrato também por dois anos Até dezembro de dois mil e vinte e seis Como será o caso do Jean Menezes Vasco que se reapresentou hoje Após o empate de ontem Com o Criciúma em dois a dois E prepara-se para o duelo contra o Atlético Paranaense Segunda-feira que vem pelo Brasileirão Ok, Sidney? Super, super ok Ô Madureira, vou precisar muito de você agora Porque já está na ponta da linha Professora e médica de hemoterapia Flávia Bandeira Ela, você, eu, os ouvintes Vamos ouvir uma reportagem da Júlia Cabreiro Sobre o assunto E logo depois nós vamos entrevistá-la, tá certo? A nossa convidada que já está a postos Vamos ouvir a Júlia primeiro Tudo bem, Sidney? Boa noite pra você Boa noite aos nossos ouvintes Olha, o banco de sangue Herbert de Souza Do Hospital Universitário Pedro Ernesto Está com estoques de sangue opositivo Em níveis críticos, Sidney Por conta disso As redes sociais da unidade hospitalar Chamam a atenção Para que as pessoas doem sangue De acordo com eles Toda ajuda da população é necessária Principalmente doadores O positivo Já que uma doação Pode salvar até quatro vidas É preciso levar documento oficial De identidade com foto Seja RG, CNH Ou até mesmo carteira de trabalho O Hospital Universitário Pedro Ernesto Sidney fica localizado Na Avenida Boulevard 28 de setembro Número 109 Em Vila Isabel Na zona norte do Rio A unidade funciona De segunda A sexta-feira Das oito horas da manhã Às três horas da tarde Sidney Ô Júlia Cabrinho Que bom que você fez Essa reportagem Nós há muito tempo Queremos repetir isso Várias vezes Salva vidas Isso é muito, muito importante Deixa eu dar boa noite Aqui pra professora E médica de hemoterapia Flávia Bandeira Doutora Flávia Boa noite Boa noite Sidney Boa noite Marcelo E ouvintes Boa noite Eu vou pedir que a senhora Seja bem didática mesmo Pra todos nós entendermos Doutora Flávia Todo mundo pode doar sangue? Sidney A princípio Todos podem doar sangue Porém Existem alguns requisitos básicos Primeiro deles É em relação à idade Então A gente pode doar sangue A partir dos 16 anos de idade Porém De 16 aos 18 anos Precisa de uma autorização Do responsável Ou da responsável A partir daí Você pode doar Até os 69 anos de idade Porém Para você doar Até os 69 anos de idade Você precisa ter feito Ao menos uma doação Até os 60 Então Essa é a primeira condição Depois você precisa Pesar pelo menos 50 quilos Estar em boas condições De saúde E trazer um documento Oficial com foto Conforme já foi Mencionado na reportagem Que ouvimos Bom Maturinha Só um segundinho A senhora me deu agora Uma Deixou em dúvida Por exemplo Eu tenho 65 anos Eu sou pré-diabético Quando eu fui tentar doar Não foi possível Tira o meu caso Que é uma exceção Mas se eu Aos 65 anos Não tivesse doado Até 60 Portanto Não poderia doar Até 69 A senhora explicou Aí Você citou Por que? Você entendeu Perfeitamente A gente obedece Hoje no Brasil Uma legislação Que estipula Esse limite De 60 anos E indo até os 69 Porém Com a longevidade Das pessoas Com as melhores Condições de saúde Dessas pessoas Que estão envelhecendo Em melhores condições Isso provavelmente Vai ser alterado Como já existe Em alguns países Desenvolvidos Tá? Então o que a gente tem Hoje é um obedecimento A gente obedece Uma legislação Que coloca 60 anos Como idade limite De doação Da primeira doação E você pode ir Até os 69 Isso porque a gente Tinha um histórico De uma população Que envelhecia Em piores condições Né? Então a gente Acabava que você Quando chegava Depois de 60 anos Você já estava usando Algumas medicações Você já tinha Algumas condições Que eram impeditivas Que poderiam ser Impeditivas De doar sangue E Foi dentro desse contexto Que já é um contexto Desatualizado Pelo menos Na visão da hemoterapia Ele precisa ser revisto Mas o que tem O que temos pra hoje É isso Até 60 anos Depois você continua Até 69 Doutora Flávia Bandeira Boa noite Marcelo Madureira Falando Oi Marcelo Tudo bem Existe algum grupo De pessoas Que não podem doar sangue Por exemplo Você já teve uma doença Pregressa Antigamente pelo menos Hepatite Quem tivesse tido hepatite Não podia doar sangue É isso Sim Sim A gente tem Falando da hepatite Enfim A gente tem Pela nossa legislação Quem teve hepatite Após os 10 anos De idade Ele está impedido De doar sangue Tá A não ser Que essa pessoa Traga um exame De sangue E que a gente veja Que é um hepatite Chamada hepatite Tipo A Os demais Se tiverem hepatite Após os 10 anos Eles estão impedidos Definitivamente De doar sangue Outro grupo Que também Tem impedimento De doar sangue São as pessoas Que tiveram câncer Tá Então a maioria Dos cânceres Eles também São impeditivos De doação De sangue Pessoas que tem Cardiopatias Como cardiopatias Químicas Já tiveram infarto Já tiveram alguma Doença do coração Também não podem Doar sangue Então São várias As condições Que impedem Você de doar E assim De grosso A grosso modo É isso Câncer Hepatite Após os 10 anos E alguma comorbidade Que a gente Veja naquela Hora Que você realmente Está impedido De doar E claro Se você tem Alguma doença Alguma infecção Que possa ser Transmitida pelo sangue Você também Não pode doar Tipo HIV Sífilis Entre outras Doutora Flávia Doutora Flávia Quantas vezes Uma pessoa Pode doar Sangue Por ano A gente Divide esse grupo No sexo masculino E feminino O sexo masculino Pode doar Quatro vezes Ao ano Ou seja A cada Três meses E o sexo feminino Pode doar Três vezes Ao ano Ou seja A cada Quatro meses Doutora Flávia Aqui a senhora Atribui O fato do banco de sangue Herbert Sousa O saudoso Betinho Sim No hospital Pedernesto Está com os estoques De sangue Em baixa Principalmente O positivo Por que? Qual o motivo? A gente vem enfrentando Um decréscimo No número de doadores Não é de agora Isso está estabilizado No Brasil Principalmente A gente tem Um número de doadores Estável Ou em declínio Em algumas vezes A doação de sangue Ela sofre muito A questão da sazonalidade Por exemplo Na época de verão Está muito quente O pessoal não vem doar Na época de inverno Principalmente Nos estados do sul Está frio O pessoal não vai doar Temos as epidemias A gente teve A epidemia de covid Que foi catastrófico Na questão da doação de sangue Temos as gripes Temos dengue Entre outras E temos também As vacinas Que impedem As pessoas doarem sangue Por algum período Dependendo de que vacina A pessoa recebeu Então Na época de Férias escolares Também A gente observa Uma evasão Dos doadores Por conta De estar acompanhando Seus filhos Etc Na época de férias escolares Também No nosso ambiente Acadêmico Ali na UERJ A gente tem O pessoal está de férias Então a gente não tem A comunidade da UERJ Ali no entorno Para vir doar Sangue E são vários os fatores E a gente tem sentido isso Não só o Rio de Janeiro Não só o Pedro Ernesto Mas eu A gente trabalha em Emorrede No estado O Hemocentro O coordenador É o Hemorio Nós somos um dos Emonúcleos Da Hemorrede Do estado do Rio de Janeiro E a gente tem sentido isso Não só no Pedro Ernesto Mas em toda a Hemorrede Inclusive em outros estados Essa semana mesmo Nós vimos duas reportagens Sobre o estado de São Paulo E sobre a necessidade Da gente ter realmente Uma retomada De campanha Para estimular as pessoas A doarem sangue Flávia Bandeira Sim Oi Por favor Então só para complementar A questão do Pedro Ernesto Nós somos um hospital De alta complexidade Um hospital Que a gente tem Temos em torno De 40 a 50 cirurgias Por dia Destas Quase metade São cirurgias De alta complexidade Que demandam sangue Para que elas possam acontecer Isso eu estou falando Só das cirurgias Que são Transplantes Cirurgias Oncológicas Geralmente muito grandes Cirurgias vasculares Etc E temos também Um hospital Com 500 leitos Que são leitos De pacientes muito graves Nós temos pacientes Da hematologia Que tratam linfomas Neucemias Anemias Temos vários Centros de terapia intensiva Então a gente tem Um consumo muito grande De sangue Dentro do Pedro Ernesto Então é realmente Crítico A situação que a gente Está vivendo Hoje amanhecemos A segunda-feira Com várias cirurgias Sendo suspensas Por serem pacientes Opositivos E a gente estava Com histórias Pois é Isso aí é triste Nós ficamos Assim Totalmente desolados Não conseguimos Atender E esse é o apelo Que a gente faz A população do Rio Que realmente Se mobilize Procure os hemocentros Procurem Fazer uma doação De sangue Porque esse sangue Salva realmente Como vocês falaram Na matéria Até quatro vidas Isso mesmo Só para lembrar Olha O Hospital Universitário Pedro Ernesto Fica localizado Na Avenida Boulevard 28 de setembro Número 109 Em Vila Isabel Zona Norte do Rio Mas pode procurar Outros centros também Que vai estar contribuindo O Josemar Lá de Santa Cruz Ele perguntou Tenho asma Eu posso doar? É Asma Boa pergunta Josemar Quem tem asma Pode doar sim Contanto que esteja Fora de crise E não tenha Uma asma grave Quer dizer Não seja aquela asma Que você tem Que está internando O tempo todo Fazendo oxigênio E não esteja Em uso de medicação Asma não é impeditivo De doar sangue Doutora Flávia Uma pergunta também Aqui muito interessante Que vale a pena esclarecer Quem já recebeu sangue? A pessoa estava hospitalizada Teve uma necessidade E ela recebeu sangue De um anônimo De uma terceira pessoa Ela pode doar? Hoje? Ela poderia doar? Já sã? Ela pode Sim Ela pode doar Se a pessoa que já recebeu Uma transfusão Ela pode doar Doze meses Após ter recebido A transfusão Pode doar sim E claro A gente tem que ver A condição de saúde dela A gente vai perguntar Por que foi que você Recebeu transfusão? Né? Se recebeu transfusão Porque sofreu um acidente Alguma coisa Esporádica Eventual Tudo bem Mas se ela recebeu transfusão Porque ela era portadora De um câncer Por exemplo Ela não vai poder doar Muito bem Vamos lá Madureira Mais uma pergunta Sua por favor Não doutora Flávia As pessoas às vezes Ficam griladas Né? É preocupadas Com o ato Da doação de sangue O doar sangue É absolutamente seguro É todo o material É descartável Como é que funciona? Sim Excelente pergunta também Sim Todo o material Ele é descartável Tá? Ele é totalmente Descartável Isso é uma segurança Transfusional Que a gente já aqui no Brasil Obedece Há muitas décadas Né? Então as pessoas Tranquilas Em relação Ao equipamento A todo o material Que é usado Ele é totalmente Estéreo E vai ser descartado Após o uso Então é um procedimento Muito seguro As equipes Geralmente são treinadas Capacitadas Atendem Com muita segurança Na função Né? Essa coisa toda É muito tranquilo Bem rapidamente Doutora Flávia Porque a gente tem um monte De perguntas A senhora não tem ideia A felicidade que nós temos aqui Em noticiar isso Em mobilizar a população Família Tupi É muito importante isso Quem não sabe O seu próprio tipo sanguíneo Pode doar? Sim Pode e deve Se tem vontade De ser doador de sangue É ir a um hemocentro Fazer a doação Que pelo menos O tipo sanguíneo Ele vai ficar sabendo Além de ter salvo Várias pessoas Então é recomendável Sim Que as pessoas doem E o tipo sanguíneo dele Vai ser esclarecido No ato da doação Tá? Então assim Quando a gente fala No grupo específico Estamos com o stop crítico De opositivo Não significa Que a gente não receba De braços abertos Todos os demais doadores Doutora Flávia Uma pergunta Que uma pergunta Que não quer calar Que todo ouvinte Está se fazendo Doar sangue Dói? Ah, então Sidney e Marcelo Dói a picadinha da agulha Né? Eu não vou mentir Para vocês Que não tinha aquela dorzinha Mas é uma dor tão mínima Que você A maioria dos doadores Está aí muito feliz De ter recebido A picadinha da agulha Porque a A sensação Conhece Ela é tão Assim Gratificante Que a picadinha da agulha Tiram de letra Doutora Flávia Para finalizar mesmo A sua experiência Na medicina Quem mais É molengão Para receber a agulhada O homem ou a mulher? É Isso não é nem Minha experiência Isso é É científico Tá? A gente tem vários estudos Colocando que Mulheres Principalmente as mulheres Na primeira doação Elas têm mais Dificuldade De enfrentar O É Aham De enfrentar O procedimento Mas a gente também Vê homens Que tem medo da agulha A gente pede Para eles olharem Para o outro lado E vamos em frente Exatamente Mas assim Cientificamente Geralmente mulher E primeira doação Depois que passa Da primeira doação Acaba o medo Eu achei que o molengão Fosse o homem Ou madureira Achei de verdade Que o homem desmaiasse Que chorasse Eu acho que O homem faz mais cena Né? A mulher fica mais Desmaiada e tal Mas ela vai O homem faz mais cena Dá mais trabalho Não faça isso Professora e médica De amuter Sim, diga Doutora Flávia Pode falar Não, não Eu estou achando interessante A discussão de vocês Ainda não vi uma pesquisa Sobre isso não Homem é meio bobo Doutora Flávia Homem é meio bobo Essa discussão Não faz nenhum sentido Mas vamos dar sangue Vamos dar sangue Vamos sim, gente Vamos mobilizar Muito obrigada Pela oportunidade de vocês E bom trabalho Sempre bem-vinda aqui Tanto a senhora Como o tema também Professora e médica De hemoterapia Flávia Bandeira Esclarecendo tudo Nesta noite Dezoito e quarenta e cinco Jornal da Tupi Esporte Fluminense Wellington Campos Alô Sidney Alô amigos Do Jornal da Tupi Fluminense Grêmio Amanhã Sete da noite Maracanã Valendo vaga Nas quartas de final Da Libertadores Lá em Curitiba O Fluminense Perdeu de dois a um Então tem que ganhar O jogo Por diferença De dois gols De preferência Para evitar Os pênaltis Parcial de ingressos Quarenta e dois mil Já vendidos Para a torcida Tricolor Retornam Paulo Henrique Ganso John Arias E o técnico Mano Benezes Em relação Ao jogo Com o Corinthians Sábado à noite No Maracanã Zagueiro Inácio Que foi bem Contra o Corinthians Com dores no joelho Fica fora Um provável Flu Fábio Samuel Xavier Tiago Silva Tiago Santos Esquerdinha André Facundo Bernal Ganso E John Arias Cauã Elias E Kevin Cerna É o flu Para buscar A classificação Ao lado da sua torcida Amanhã Sete da noite No Maracanã Sidney Mandou bem Obrigado Wellington Campos Dezoito e quarenta e seis Você está ouvindo Jornal da Tupi No comando Sidney Rezende Vem com a gente Um dia Você não vai mais chegar Mas as contas vão continuar Aí não E se você ficar no osso Não deixa a família no sufoco Garanta uma grana na mão Aí eu te pergunto O Sinato está pago? Zero oito cento sete zero dois nove nove trinta Pra tudo seguir legal Sinato Muito mais que assistência funeral Aniversário Rede Economia Comprou Economizou Ganhou Promoções de terça-feira Arroz Palmares Vinte e quatro noventa e oito Feijão do Tricaldo Quatro noventa e cinco Café Goluto Quatorze noventa e oito Leite em pó glória Onze noventa e oito Realman quinhentos gramas Oito quarenta e nove Charque PA Dezenove noventa e oito Peito de frango Nove noventa e oito Costela bovina Quatorze noventa e oito Calabresa Sadia dezesseis noventa e oito A Semfriboi Quilo dezenove setenta e cinco Kit Multiuso ao oito noventa e oito Surte um ponto seis quilo onze noventa e sete A Mil Minha Mil brasileira Essa empresa pioneira Vou cantar-te nos meus versos Vem pra Mil É só ligar Em saúde aqui a colar Oh, Amil Pra lá que eu vou É cuidado com mais amor A Mil A Mil Orgulho de ser brasileira Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia Hoje é o dia mundial da fotografia Que legal, hein? Antigamente era preciso comprar o rolo de filme Depois mandar revelar Pra ter as fotos impressas Faz tempo, hein? Era comum montar o álbum de fotografias Hoje em dia as fotos podem ser feitas com muita facilidade Até pelo aparelho celular E muita gente gosta de postar nas redes sociais, não é? Tem até filtros pra deixar a imagem mais bonita ou mais divertida Família Tupi Nós queremos saber Você costuma fotografar e postar nas redes sociais? Qual foi a última vez que você imprimiu uma foto, hein? WhatsApp da Super Rádio Tupi é nove oitenta dezoito oitenta e oito oitenta Fala pra gente Nove oitenta dezoito oitenta e oito oitenta Oi, pessoal O nome dessa fotinha que vocês estão falando Que a gente tampava um olho pra olhar com o outro Era binóculo E tinha um individual E depois saiu um grandão duplo Boa noite a todos os locutores da Rádio Tupi aí Eu amo imprimir fotos Porque a gente guarda como recordação, né? Adoro fazer, colocar no porta-retrato e colocar em casa Isso é uma lembrança que a gente tem E continua ainda nesse modo antigo ainda Quem fala é Heitor do bairro Tijuca Cílio de Resende, boa noite É o seguinte, eu sou amante da fotografia Só que agora tá muito mais fácil, né? Tá no celular, a gente bate foto, andando pelo rio Aí eu trabalho de cima das rodas Rapidinho, a gente bate uma foto, um ângulo bonito Agora tá doendo, hein? A família tá sentindo muita dor Vai melhorar É o Jorge aqui de Nova Iguaçu Valeu, amigão Planeje sua viagem com a Trans Turismo Oriental Seja para passeios religiosos, lazer em família Ou explorar novos destinos com a galera Temos ônibus executivos e semileito Além de micro-ônibus para viagens turísticas Com qualidade, segurança e conforto Durante todo o seu trajeto E não para por aí Ajudamos você a planejar a excursão dos seus sonhos Chama no Zap e solicite seu orçamento 981 21 3786 Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi Estarão amanhã com uma ação especialmente pra você Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes Esperamos você na Banca Bela 2 com uma ação da Tim Na Avenida Nilo Peçanha 2 em Duque de Caxias Entre 11 e 12 horas Tim, imagine as possibilidades Vai pintar sua parede, mas está com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só coral Na Garantia Coral Premium Se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura A gente troca a tinta pra você Chega de incerteza na sua pintura Certeza, certeza mesmo? Só coral Acesse garantiacoral.com.br E saiba mais Atenção Rio A Lealto Renault traz ofertas imperdíveis pra você sair de carro novo Renault Quid, Zen, entrada, mais parcelas de apenas 679 Quer mais? Renault Duster com tabela FIP no seu usado Taxa zero e financiamento sem juros E o grande lançamento do ano, Renault Cardian Com tabela FIP no seu usado e taxa de apenas 0,99 Não perca tempo, vem para a Lealto Renault Só que você encontra o melhor negócio Acesse renault.grupolealto.com.br E confira as condições Lealto Renault, visite-nos hoje mesmo Abolição Botafogo Campinho Tijuque Penha Happy Bunny for you Parabéns, é isso aí Como assim? Não é seu aniversário Claro que é, é aniversário de todo mundo Sabe por quê? Porque é aniversário do Megabox E quem ganha o presente é você As melhores marcas com os menores preços Você só encontra aqui Vem comemorar com a gente Megabox é muito por muito pouco Fato Velhério Sidney Rezende No Jornal da Tupi Dezoito horas e cinquenta e dois minutos Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Festival dos Sabores no Inter Seus melhores pratos começam aqui Vem pro Inter Alambo Benefícios Proteja seu veículo e tem até setenta por cento de desconto em consultas e exames Ligue quatro mil um nove três nove E a Caminho é o plano de saúde que você sempre quis Consulta sem carência, exames e muito mais Venha para o plano de saúde Caminho WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero Paulo Lagi está de volta Estou de volta, Sidney Rezende Atualizando então a movimentação pela Avenida Brasil Já com trânsito bem ruim Até a chegada a bom sucesso Para quem vai no sentido Zona Oeste da cidade Volta a piorar mais à frente Começando na altura de Parada de Lucas Aí vai nesse panorama Até o trecho de Coelho Neto Se você está acessando outras vias Como é o caso da Pastor Marshall Luther King Jr Ainda assim tem lente de um próximo em A1 Só a diferença que melhora mais à frente Já no trecho de Irajá Estrada da Água Grande Também no bairro da Zona Norte A passagem por Madureiro Motorista Vai encontrar também um bom panorama até o momento Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móveis Para seu motor durar mais Se tem movimento, tem móvel Daqui a pouco eu estou de volta Aqui no Jornal do Tupi Muito bem Dezoito horas e cinquenta e quatro minutos Direto de Brasília Luiz Carlos Azedo Oi Azedo Madureiro Estamos aqui à sua disposição Batermos um papo Tudo bem Azedo? Boa noite Tudo bem Silvio Boa noite Boa noite Marcelo Boa noite Azedo O Azedo Eu gosto muito de destacar aqui As suas chamadas Os seus chamadas não Os seus temas né E eu as transformo em chamadas A gente conversa com o Luiz Penido Anunciando o programa dele Depois o Madureiro e eu olhamos também Você gosta das entradas do Azedo Essa que é verdade E aí Azedo A de hoje você trata dos candidatos negros Pretos e tal Vai ter uma mudança já para essa eleição Ou não na distribuição de verbas Azedo? É, tem uma mudança né É uma contradição Porque o número de candidatos negros Aumentou Vem aumentando né De dois mil dezesseis Pra cá Passou de quarenta e sete por cento Pra cinquenta Agora pra cinquenta e dois por cento Do total de candidatos Só que o Congresso Só que o Congresso aprovou uma mudança Na legislação que regulamenta A distribuição do fundo eleitoral Reduzindo a obrigatoriedade De gasto dos partidos Com essas candidaturas a trinta por cento Antes a lei dizia que era proporcional O número de candidatos Isso é um retrocesso tremendo Aliás O Congresso vem aprovando várias medidas Que são regressivas né Com relação a essa questão Dos direitos Das pessoas Enfim É um É mais um sinal aí ruim Que o Congresso dá E na E na Vamos dizer assim Na contramão Do que O processo eleitoral Está mostrando Que é um número Grande De candidatos Negros e pardos Isso já é Consequência Da Legislação De cópias Fazendo O Brasil A meu ver É um país miscigenado né Nós somos felizmente Uma grande mistura É Étnica E tal E como é que se define Um candidato Ser negro É Tem algum exame De DNA Tem algum Alguma coisa de cor Que você compara Tem um Um comitê Como é que se faz isso Olha O critério Do IBGE É autodeclaração Então as pessoas Declaram Negras Pretas Ou Pardas Os pardos São considerados Negros também Porque são mestiços né Tem os indígenas Que também se Se autodeclaram E na 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 Legislação eleitoral É o mesmo critério As pessoas se autodeclaram Aí você vai ver Assim Tem uns casos aí De que as pessoas Dizem que Existe Manipulação Que o cara se declara Pardo E mais não é Que é o caso Por exemplo Do ACM Neto Quando foi Governador Lá em Na Bahia E que ele se declarou Pardo né Luiz Eduardo Mas ele você olha Pra cara dele Você vê que tem um pé Na cozinha mesmo Não tem Não tem Dentro Entendeu Pra usar a expressão Que o Fernando Henrique Usou né É uma expressão Popular É uma expressão Que se usa no Brasil Desde sempre E que esse identitarismo Boboca aí Fica cancelando A gente no uso Da nossa língua portuguesa Última flor do lástio Em curta e bela Zedo Pode mandar Mas olha É uma Uma reação do congresso Muito negativa né Em termos numéricos Pra vocês terem uma Assim Uma ideia né Do número de De candidatos São É No Brasil né São 92 Milhões de pardos 88 Milhões de brancos 20 mil E Vírgula 7 Milhões de pessoas Que se autodeclaram Negras Indígenas São 1 milhão 1 milhão Vírgula 7 1 milhão E 700 Pô teve uma época Que eles estavam Em extinção Era um pouco mais Do que 300 mil Então E amarelos Que são descendentes De asiáticos né 850 mil Então essa Vamos dizer assim Essa coisa Tá se refletindo No número de candidatos Porque Mais ou menos Tá quase chegando lá O número de candidatos Com a proporção Na população Do número De negros E pardos Agora o que é concreto Pelo que eu entendi Dessa explicação É o seguinte Se o número De candidatos Pretos Negros Tem aumentado Você fez aí Uma estatística De 52% Isso significa Que com essa PEC O volume de recursos Ele reduz Porque Após a promulgação O valor poderá ser limitado A 30% Então cai Cai A distribuição De recursos Cai É uma coisa Assim Impressionante Um dos argumentos É que no sul Do país Não tem tanto Preto É um argumento Assim De fato O Brasil Meridional Ele é um Um país Predominantemente Branco E branco Assim Muito branco Por sangue Que não tem Nenhum tipo De mistissagem Descendentes Direto Italiano Alemães Etc Mas Se você for ver Os partidos Com isso Você vai ver o seguinte Por exemplo Pegar grandes partidos Aqui O MDB Ele tem No total Até agora 34,1% De pessoas Que se declaram Negras e pardos Ou seja Está acima da cota Mas se você pegar O O PC do B 61 Se você pegar O PDT 35 Se pegar O Podemos Aqui 34 O PSD 34 O PSDB 32 PSOL 56 O PT 42 PD 37 A rede 51 Quer dizer Você vai ver Que União Brasil 42 Você vai ver Que Existe um percentual De candidatos Maior Do que Essa cota Da maioria Dos partidos E tem um dado Interessante Que é o seguinte Na eleição Passada Para a Câmara Dos Deputados O número De deputados Negros De direita É o dobro Do número De deputados De esquerda Então não é um problema De direita Esquerda Não É de É uma coisa Do supremacismo Branco Mesmo Perfeito Azedo O tema é muito Interessante Muito importante Que bom que você Trouxe como sempre Você está numa felicidade Imensa na escolha Das pautas Muito legal Azedo Obrigado por sua Participação Até amanhã Viu 39 horas e 1 minuto Agora Jornal Tato Esporte Isso Vamos ouvir aqui As informações Do Botafogo Com Tiago Veras Alô Sidney Amigos da Super Rádio Tupi O Botafogo Voltou a ser líder Do campeonato brasileiro Com a goleada 4 a 1 Em cima do Flamengo No Newton Santos Posição perdida No sábado Quando Fortaleza Venceu em São Paulo O Bragantino Em relação a reforços O clube tem uma negociação Com o Santos Pelo jovem Jair Zagueiro de 1 metro E 98 Que já está no time principal Foi titular Nas últimas rodadas Da série B Do campeonato brasileiro O Botafogo Espera fechar Esse atleta Para composição De elenco Em relação A lateral direita Dois nomes Foram citados Hoje Mas um terceiro nome Mantido em sigilo É o que o clube Tem uma negociação Mais avançada É um jogador Que não atua No futebol brasileiro Os outros dois O Vitinho No Burley Na Inglaterra E o Kelvin No CSKA Da Rússia Jogou aqui No Atlético Paranaense São negociações Mais complicadas Principalmente A do Kelvin Já que o CSKA Quer um valor Muito alto Para liberar Esse jogador Tiago Veras Para o Jornal da Tupi Jornal da Tupi Oferecimento CalRJ Conselho de Arquitetura E Urbanismo Fiscalizando E cuidando Para um futuro Mais seguro E sustentável Para a sua cidade E Golf Juntos Somos imparáveis Os campeonatos Não param E Carioca de Verdade Profetiza Na Bet Nacional A plataforma É fácil de usar E oferece ODBs incríveis Em diversos mercados Para você Curtir cada jogo Ao máximo E tem mais O saque é rápido E seguro Através do Pix Não fique de fora Entre em campo Agora mesmo E faça suas profecias Na Bet Nacional E no campo Da construção Quem faz o golaço É você Precisa de um cimento Fortasso Como um bom zagueiro Na defesa Um cimento Que não deixa Nenhum projeto passar Então você precisa Do cimento CSN O Fortasso Da construção civil Qualidade comprovada Seca rápido E é ideal Para todos os tipos De obra O Fortasso Dá de goleada Em qualidade e rendimento Além de dar mais liga E aquele acabamentaço CSN Cimentos Os Fortasso Que constroem o Brasil Cimento CSN Mais que forte Fortasso Pneumania Revenda oficial Bridgestone e Firestone Você encontra Toda a gama de pneus Para carros de passeio Caminhonetes SUV Van, caminhão, ônibus E fora de estrada Pneus Duzentos e quinze Setenta e cinco R dezessete e meio Dois sete cinco Oitenta R vinte e dois e meio E dois nove cinco Oitenta R vinte e dois e meio Com os melhores preços Do Rio de Janeiro E serviços De alta qualidade Saiba mais no telefone Dois um quatro dois Oito um um zero zero E no Instagram Pneumania Underline RJ Atenção família Vocês ainda não se vacinaram Contra a gripe Em dois mil e vinte e quatro Fiquem ligados O vírus da influenza Provoca dores pelo corpo E mal estar E é facilmente transmissível Vá logo ao posto De vacinação mais próximo E derrube a influenza Antes que ela derrube você A vacina Ministra os sintomas Mais graves E pode ser aplicada Em todas as pessoas Com mais de seis meses Saiba mais em Nova Iguaçu Ponto RJ Ponto GOV Ponto BR Barra vacinação Bora vacinar Até vinte e oito De novembro O núcleo de práticas Jurídicas em Botafogo Vai oferecer orientação Nas áreas cível Trabalhista Criminal E da família Nos atendimentos São feitas Apenas consultorias Professores e alunos Vão orientar Quem ganha Menos de meio Salário mínimo Ou não trabalham O núcleo fica Na rua Marquês de Olinda Número cinquenta e um Super Rádio Tupi Olha é uma tranquilidade Ter o Marcelo Madureira Aqui do meu lado Ter ouvintes da família Tupi Bem informados Na abertura Que a gente falava De fotografia Como é que é o nome Daquele negócio Mesmo lá Que entrava foto O Madureira explicou E tal Mas nós não dissemos Um nome oficial E tem ouvintes Que sim Ligaram pra cá Dizeram O nome daquilo Se chama A senhora falou Que é binóculo Não é não É não Se chama monóculo É monóculo É uma espécie De caixinha Com uma lente Numa porta Uma lente aumenta Na outra ponta Você colocava Uma foto pequenininha Colorida Geralmente Isso Tinha muito Nas praias E no Cristo Redentor Dos pontos turísticos Os fotógrafos Tiravam o retrato Rapidinho Eles faziam Revelavam E colocavam Naquela caixinha Pra você ter Como lembrança Binóculo É de corrida De cavalo Aí sim Binóculo É pra ver A distância Você usa No mar Pra ver A vizinha Trocar de roupa Não Para com isso Vamos parar por aí Olha só Vamos acompanhar juntos Os destaques Do site O Vitor Blanco Tem informações Não é Vitor? Boa noite Sidney Amigos do Jornal da Tupi E aos nossos ouvintes Além de toda A cobertura Do noticiário Do Rio No Tupi Ponto FM Você pode conferir A denúncia Do ginasta Filipino Carlos Iulo Contra sua própria mãe O atleta Que conquistou Duas medalhas De ouro Em Paris Alega que a mãe Realizou saques De parte das premiações Sem sua autorização E os transferiu Para uma conta pessoal Em resposta A mãe disse Que fez isso Pensando no futuro Do filho Os valores Ultrapassam 250 mil dólares E uma curiosidade Um pequeno menino Prodígeo de apenas Dois anos Tem chamado A atenção na Alemanha Pelo seu talento Como pintor Ele pinta Quadros abstratos E coloridos E alguns Chegam a custar 270 mil euros Diz aí Sidney Já tem cacife Financeiro Para comprar Uma obra dessas Ou só está esperando O próximo pagamento Da Tupi Até amanhã Ô Blanco Meu amigo Não faz isso comigo não Porque olha Vamos passar aí Esse euro aí Vamos fazer um câmbio aqui Dá um milhão Trezentos e cinquenta mil Não dá não Não dá não Só da Tupi Só da Tupi é bom Mas não dá pra Se dessa vez não Eu passo Dezenove e sete Você está ouvindo Jornal da Tupi No comando Sidney Rezende No ar Minuto Economia O minuto que rende Oferecimento Fundação Getúlio Vargas A Americanas ainda não conseguiu Se recuperar dos prejuízos De quarenta bilhões de reais Em dois mil e vinte e três Após demitir dez mil empregados E fechar cento e oitenta e uma lojas O balanço do primeiro semestre de dois mil e vinte e quatro Registra prejuízo de um bilhão quatrocentos e dez milhões de reais Com esse resultado A Americanas decidiu fechar mais cem lojas nos próximos doze meses As vendas online continuam em queda A nova estratégia da empresa é apostar em produtos baratos nas lojas físicas Segundo o CEO da Americanas Leonardo Coelho As lojas vão vender utilidades domésticas e brinquedos com opções entre vinte e trinta reais A expectativa é concluir a recuperação judicial até o final de dois mil e vinte e cinco Mas as dívidas ainda vão se alongar por vários anos Minuto Economia volta daqui a pouco Minuto Economia Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Com a leve saúde você tem todos os motivos pra sorrir cada vez mais Chegou o leve dental, o plano odontológico da leve saúde Planos a partir de vinte e um e noventa mensal com carência zero Acesse levesaude.com.br E sintonize seu sorriso com leve dental Ô seu Álvaro, sabe aquele milho que eu ia entregar hoje pra ração das galinhas? Então, não vou conseguir levar pro senhor A danada de uma colheitadeira bateu na torre de transmissão E a queda de energia queimou meus equipamentos tudo Aí perdi os grãos do estoque Invadir as faixas da linha de transmissão é proibido Você coloca em risco a sua vida e pode acabar com a energia de vários lugares Prejudicando os negócios de muita gente Eletrobras De domingo a sexta, dez da noite O Giro Esportivo é um oferecimento de Lucre com as melhores cotações na betinacional.com A bet do carioca, venha para o time pré-top E aproveite milhares de filmes, séries e futebol E ataque com ataque, já no atacadão Beba com moderação, produtos destinados a adultos Vai construir ou reformar? Na Forte Gipso tem tudo para construção a seco com o menor preço da região Sistema completo de drywall e steel frame Tudo com pronta entrega Pisos laminados e vinílicos que unem beleza e durabilidade Ampla linha de forros modulares, removíveis e de PVC Chama no zap nove sete dois onze quatro três cinco sete Lojas Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo Forte Gipso, do piso ao teto, sua parceira para toda obra Centro Automotivo Tigre Mais de sessenta anos de tradição Faça sua revisão de férias Viaje com segurança Especializada em molas direto da fábrica Tigre Para carros nacionais importados Além das molas GNV para esportivos e blindados Amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento Além de pneus e escapamentos de todos os tipos Equipe altamente especializada Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre Avenida do Helder Câmara seis mil novecentos e doze Pilares Doutor Drywall e materiais de construção Você que está reformando o seu lar ou escritório Procure nossa loja Temos tudo para drywall, PVC e materiais de construção Temos também o Kit Porta Pronta Tudo com entrega imediata Estrada dos Bandeirantes Três mil setecentos e trinta e seis WhatsApp Três cinco cinco meia Dois nove dois nove Faça contato agora Ai, o João está pensando em se mudar para um apartamento e morar sozinho É, eu sei É um passo importante na vida dele, né? Mas também me deixa preocupada com a segurança dele Exatamente, por isso que eu acho que a Veri Suri pode ser a solução Veri Suri? É, é um sistema de alarme monitorado Eles instalam sensores em todo apartamento Se algo acontecer, a central de monitoramento é acionada e avisa a polícia imediatamente Fique tranquilo com a Veri Suri, você também Ligue para zero oitocentos dez dez três meia zero Ou acesse veri suri ponto com ponto BR Sidney Rezende, no Jornal da Tupi Dezenove horas, doze minutos Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Festival dos Sabores no Inter Seus melhores pratos começam aqui Vem pro Inter Alamo Benefícios Proteja seu veículo e tem até setenta por cento de desconto em consultas e exames Ligue quatro mil um nove três nove Acaminhe ao plano de saúde que você sempre quis Consultas sem carência, exames e muito mais Venha para o plano de saúde e caminho WhatsApp dois quatro cinco cinco nove meia zero zero E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio Acesse calas ponto com ponto BR E conheça infinitas possibilidades Para marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você Paulo Laje está de volta Vamos nessa então, Sidney Rezende Com atualizações agora da rua vinte e quatro de maio Ainda com trânsito lento A partir do trecho de São Francisco Xavier Vai assim até a chegada da estação Silva Freire Com melhores condições, inclusive mais à frente Pela Maro Cavalcante, no acesso para Dias da Cruz Quem está ali pela região, a alternativa é a subida da Lins de Vasconcelos A sessão da Vilela Tavares, mais à frente, sai ali no trecho da Dias da Cruz Já poupa bastante tempo Outro ponto ainda, com uma movimentação um pouco mais intensa Está ali na Dualder Câmara Lentidão no sentido bem fica entre o trecho da abolição E também a passagem por filares Oferta da semana na Rede Manaus Pneu dois sete cinco, oitenta, aro vinte e dois e meio A partir de seis vezes sem juros de duzentos e oitenta e três reais no cartão Rede Manaus Volto com você, Sidney Rezende Muito bem, obrigado Paulo Laje, super bem-vindo Eu soube que vai ficar até quarta-feira com a gente aqui, né O Paulo Laje, que os jovens o chamavam de Tim Maia Porque não conhecia desse apelido Deve se cantar bem Do Leme ao Pontal É, do Leme ao Pontal É, do Leme ao Pontal O repórter do Leme ao Pontal Acredito que cante Acredito, né Mas ele é mais humilde É, tem uma foto dele aqui com o microfone na mão É verdade, é verdade Primeiro dia ele tá mais tímido assim Até quarta-feira a gente vai conseguir a informação correta Ele acostumou com o helicóptero ainda Você falou de forma muito emocionada, muito carinhosa, muito bonita Em relação ao Silvio Santos, né Você sempre gostou do Silvio Santos, acompanhava Sempre, sempre, sempre Desde criança Já no Paraná Quando eu comecei a assistir o Silvio Santos Eu já tava aqui no Rio de Janeiro Ontem, né Foi enterrado Foi sepultado O Silvio Santos Logo num domingo O domingo do brasileiro era Era o Silvio Santos Era macarronado em família Futebol Depois o Fantástico Quantos e quantos anos Nós nos divertimos Não apreciamos Divertimos, rimos, né Com o Silvio Santos Um comunicador extraordinário Um tanto de que tem no Brasil Mas o Silvio Santos marcou uma época Assim, eu pensando, Cisnei A gente teve vários grandes comunicadores De J. Silvestre O próprio Fausto Silva Hebe, Liderci Gonçalves Gugu Liberato Mas tem dois grandes que ressaltam Assim, o Chacria Num lado, né Com aquela exuberância dele Aquela quem não se comunica Se trumbica E o Silvio Santos Com aquele microfone Cangalha Perna e gravata E cheio de sorrisos Daqueles bordões dele Assistia ao programa Silvio Santos Que era domingo inteiro De manhã Até o final da tarde Era uma coisa Absolutamente imperdível E ontem Quem não acompanhou A programação do SBT Perdeu Porque o SBT ontem Fez um dia inteiro Dedicado ao patrão Como ele chamava Ao seu Silvio Que eu tive a oportunidade De conhecer Fui várias vezes Lá receber O troféu imprensa Que eu guardo na minha casa Tenho muitos Com muito orgulho E muito carinho E aliás Ontem Quem ancorou Quem conduziu Essa homenagem Foi o grande Celso Portioli Também Meu amigo Outro extraordinário Comunicador Que conduziu O dia De uma maneira Muito correta Comovente Correto Sem fazer demagogia Ele foi delicado Foi alegre Eu acho que o Silvio Santos Não poderia ter tido Uma homenagem Mais bacana Do que os seus funcionários Capitaneados lá Pelo Celso Portioli E o que eu mais admiro No Silvio Que é um brasileiro Que veio do nada De uma família humilde Começou a trabalhar Como camelô Aos 14 anos de idade E construiu Um império E o Silvio Que o nome dele Era Senor Senor Abravanel Foi um brasileiro Homem do povo Popular E judeu No mundo hoje Em que se pratica Tanto o preconceito O antissemitismo Em que se fazem Julgamentos Equivocados E preconceituosos Sobre o povo judeu Veja lá O Silvio Santos Tem um cara Mais brasileiro Que o judeu Silvio Santos Que nasceu judeu E morreu judeu Fez questão de ser assim Nunca casou com mulher do dia Teve várias filhas Enfim Construiu uma belíssima família Um cara que Pra mim é um exemplo Fez coisas erradas Fez sim Quem é que não faz Mas se é uma coisa Que a gente tem que se orgulhar É ter tido Um comunicador Como o Silvio Santos Ele vai fazer falta O Silvio Se você me permite Madure Tem um aspecto Que o Silvio também Dava alguns passos A frente Dentre vários Em relação A pluralidade religiosa Nos programas dele Sim Verdade Até por o fato De ele ser judeu E ter um casamento misto E criar uma família Digamos A Iris É evangélica A mulher dele Então isso mostra Eu digo As de origem africana Que não tem espaço Em programas de entretenimento O Silvio Santos É um liberal É um homem De ideias liberais Sem preconceito E comprometido Extremamente Com o povão Com o seu público Com as suas colegas De trabalho E eu acho Isso tudo Fez parte Ou faz parte Da história Da comunicação No Brasil Não é à toa Ele foi homenageado E agora bota o maior sucesso Dele aí Maciel Que é A Pipa do Vovô Não Sobe Mais Uma música Das mais importantes Da história popular brasileira E descreve o momento Do Madureira também Apesar de fazer muita coisa O vovô foi passado pra trás A Pipa do Vovô não sobe mais A Pipa do Vovô não sobe mais Apesar de fazer muita coisa Vamos encerrar esse assunto Eu sou avô também Sem comentários Dezenove horas e dezoito minutos É bom demais Estar com você Aqui na rádio Pra falar de assuntos Importantes E o Lucas Marques Já está aqui comigo Você está bem Lucas? Estou muito bem Felipe Prazer falar com você Com todos vocês Que ouvem a programação Prazer estar aqui Com todos vocês Pra trazer coisa boa né Felipe? Trazer novidade Trazer assuntos importantes Aqui na nossa programação E o assunto de hoje Eu sempre pergunto Você está bem? Graças a Deus está tudo certo Agora tem gente Que não está bem por quê? De repente Lucas Não está conseguindo Honrar aqueles compromissos Realizou o sonho Comprou um carro Não observou os juros E agora está difícil De manter esse sonho ali Olha pro carro por exemplo E pensa Ai será que eu vou perder? Estou com parcelas atrasadas Mas tem jeito né Lucas? Tem jeito sim Felipe Tem jeito sim Principalmente Pra você meu amigo Minha amiga Que está com essas parcelas Em atraso aí Ah eu financei meu veículo Era meu sonho Hoje está virando pesadelo Gente Você vai contar hoje Com um bom acordo Fazer o bom acordo hoje Significa Economia De até 80% Nessas parcelas Em atraso Pra você quitar todas elas De uma vez só Pra quem falta Pra terminar de pagar O financiamento Tem até 80% Nas parcelas Seguintes Então gente Desconto pra você Economia garantida Com um bom acordo Felipe E detalhe né A pessoa que vai tomar A decisão E ligar Pro nosso ouvinte Não tem Não tem cobrança Da análise né? Excelente pergunta Não tem cobrança Na análise E essa análise É feita por um especialista Que vai detalhar As taxas Os juros Vai te falar Qual que é o seu desconto E aí que entra Você não paga Por essa análise Se falar Que tava ouvindo A programação Aqui Tem que falar Que tava ligadinho Aqui na rádio Na programação Pra ter análise Gratuita Felipe Prestou atenção? Esse é o segredo Tem que falar Que tava ouvindo Aqui agora Por quê? Porque você vai ligar E aí você Vai viver Muito mais tranquilo Porque o bom acordo Vai te ajudar Não é mesmo Lucas? É isso mesmo Felipe É isso mesmo Felipe Vai te ajudar Você vai conseguir Reequilibrar Sua saúde financeira Vai conseguir Deitar a cabeça Tranquilo Mas ó Tem que ligar E tomar sua atitude Fechar hoje Com o bom acordo 0800-656-5055 Você liga Tem essa análise Totalmente grátis E se fizer o bom acordo Hoje Tem mais um desconto Especial pra você Por minha conta Mas tem que ligar 0800-656-5055 Liga Garante a sua revisão Contratual grátis Garante seu desconto E viva muito mais Tranquilo Com a saúde financeira Serendia 0800-656-5055 Felipe Valeu Lucas Agora é com você Ligue para o bom acordo 0800-656-5055 Atenção motoristas O túnel Santa Bárbara Será interditado Hoje Segunda-feira Das dez da noite Às cinco e meia Da madrugada De terça Amanhã No sentido Laranjeiras Para obras De revitalização A galeria no sentido Santo Cristo Vai funcionar Normalmente Super rádio Super rádio Tupi Happy Ouro Mil Ouro Mil Construção e reforma Pensou em pisos, porcelanatos e materiais de construção? Vem pra Ouro Mil Confira nossas ofertas Piso Nardini Quarenta e cinco Zero quinze Quarenta e cinco Por quarenta e cinco Apenas doze e noventa Um metro quadrado Vaso com caixa acoplada Santa Clara Branco Duzentos e vinte e nove Noventa Porcelanato polido Ivore Sessenta por sessenta Quarenta e nove Noventa Um metro quadrado Preços para pagamento À vista Televendas Nove sete Meia nove dois Quatro quatro zero sete Aqui na Ouro Mil É proibido perder venda Vem pra Ouro Mil Meu amigo Tá sabendo da boa O jornal Meia Hora Tá vendendo que nem água Teve um aumento de vinte e oito por cento Nos últimos meses Os caras tão sempre se atualizando E trazendo novidades Por isso a galera tá gostando E comprando demais Acesse o site e as mídias do Meia Hora Ou vai em uma banca próxima a você Meia Hora é pra ler e curtir Aniversário Rede Economia Comprou Economizou Ganhou Promoções de terça-feira Arroz Palmares Vinte e quatro noventa e oito Feijão do Tricaldo Quatro noventa e oito Café Voluto Quatorze noventa e oito Leite em pó glória Onze noventa e oito Relmas quinhentos gramas Oito quarenta e nove Shark PA Dezenove noventa e oito Peito de frango Nove noventa e oito Costela bovina Quatorze noventa e oito Calabresa sadia Dezesseis noventa e oito A sem friboi Quilo Dezenove setenta e oito Kit multiuso Oito noventa e oito Surte um ponto seis Quilo onze noventa e sete Atenção Segurança e qualidade Para seu veículo É aqui na DTM Pneus Autorizada Michelin Oferecendo pneus direto Da fábrica Para garantir a máxima Performance do seu carro Alinhamento em três D Balanceamento de pneus Suspensão E higienização De ar-condicionado Arrefecimento Manutenção de freios Diagnóstico computadorizado Troca de óleo Com os melhores produtos No mercado Oventes da Rádio Tupi Desconto de dez por cento Em todos os serviços da DTM Pneus No zap nove sete zero dois zero Nove três quatro cinco DTM Pneus É Michelin Sidney Rezende No Jornal da Tupi Dezenove horas e vinte e cinco minutos Estamos chegando aqui no finalzinho Dessa edição Mas é tão legal a gente ouvir Os ouvintes participando E o tema já é legal, né? Dia da fotografia Vamos ver Sidney Rezende Boa noite Quem fala que é Evaldo de Juiz de Fora Fotografia é um negócio Impressionante Igual hoje mesmo Que a sorte de ter a lua azul Uma das luas mais bonitas do ano Mais próximas à Terra A gente tenta fotografar Mas hoje ficou muito fácil fotografar Hoje todo celular tira foto E o pessoal nem dá muito valor Mas eu fotografo Todo dia de manhã O nascer do sol É muito bacana Um abraço Família Tupi É, Líder Aqui é o Francisco De Vida de Cabra Sobre essa pesquisa aí Das fotografias antigas Aí, eu sou amador Eu sou ex-fotólogo Eu gosto dessa foto De filmes Tem lá de celular Não é bom que daqui a pouco Soma, paga tudo Dá pro ver no celular Tem que formatar E vai tudo igual Vai tudo igual Francisco Vida de Cabra O ex-fotólogo Sidney Rezende Boa noite Eu sou apaixonado Por fotografia E tem a fotografia Do meu filho Quando ele era pequeno Sempre guardei E ontem Comemoramos o aniversário dele E eu fiz um churrasco Surpresa pra ele Chamei amigo deles De infância E levei um álbum Com as fotos dele Quando eles eram pequenos Eles gostaram muito Fizeram uma festa Com as fotos Meu nome é Adalberto Jorge da Mata Moro em Mesquita Na Chatuba Que legal Que legal Essa espontaneidade Autenticidade do povo É maravilhosa A gente ama essa participação Agora, ô Renata Tá bom, tá mais fácil Mas tirar uma foto Como do Medina Acendo a água Ali com a prancha É mais difícil Tem que ser profissional Fotografia Não é tão fácil Quanto a gente imagina Mas paisagens O Rio de Janeiro É uma cidade linda As paisagens Que a gente tem na cidade Tem gente que adora Uma selfie Que gosta de tirar foto Olha, a Cláudia Mello De Copacabana Por exemplo Ela diz o seguinte Ô Sidney Eu já sou uma idosa De 72 anos E acho o máximo Quando a minha filha Que mora em São Paulo Tira uma foto lá Me manda no celular E eu vejo aqui Na mesma hora Isso é sensacional Melhor que fax Melhor que fax E o Mário Alves do Meier Eu adoro foto E posto todo dia Adivinha Sidney Quem são meus fotógrafos profissionais? Quem são? Meus netos De 5 e 7 anos de idade Meus fotógrafos oficiais E a Rônia de Madureira Diz que adora uma selfie E que usa e abusa Sim dos filtros Do Instagram Eu não sei usar filtro Mas essa participação Autêntica e espontânea Do ouvinte É sensacional Né Madureira? É super O que faz do rádio Essa plataforma Incrível Que é esse prazer Esse contato Imediato De primeiro, segundo e terceiro grau Muito que bem Vamos começar rapidinho E a gente volta Para arrematar aqui A Rádio Subir A Ficlete o CBD Além de proteger Seu veículo Por colisão Roubo, furto Incêndio, enchentes Queda de árvores Danos a terceiros Te dá sete dias De carro reserva E cobertura de parabrisa Gratuitos Reboque por colisão Com quilometragem Limitada Além dos seguintes Diferenciais gratuitos Clube de descontos Assistência residencial Cobertura por morte Acidental Telemedicina E sorteios de dez mil reais De dez mil reais mensais Ligue agora e se associe Zero oitocentos Nove 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 Dois quatro Dois quatro Privilégios Mais proteção Mais benefícios Muito mais privilégios Se você tem sessenta e cinco anos Ou mais e ainda não se aposentou Saiba que tem direito A um salário mínimo por mês Ligue agora para M. Manhãs A melhor assessoria previdenciária do Rio Zero oitocentos Trezentos e cinco Vinte e noventa Zero oitocentos Trezentos e cinco Vinte e noventa Agende sua visita Em uma das unidades Centro Taquara Alcântara Nilópolis Angra dos Reis E a nova unidade No centro de Campo Grande Da Zona Oeste M. Manhãs A melhor assessoria previdenciária do Rio Jornal da Tupi Oferecimento K.R.J. Conselho de arquitetura e urbanismo Fiscalizando e cuidando Para um futuro mais seguro E sustentável Para a sua cidade E GULF Juntos somos imparáveis Sidney